Ae, o bravo tem nome, hein? Meriguinho O cabra numa voz pra na bebê brotar Celula notificou que ela acabou de chegar Busquei várias ideias na mente Depois que terminei caís Várias piranha no pente E olha que eu nem comecei A largada já foi dada E eu consigo no flashback Só as que não valem nada Eu riquei rando Volquem na largada Já foi dada E eu consigo no flashback Só as que não valem nada Eu riquei rando Volta Última vez que eu saí Deu conversinha fiada Tinha puta lá em casa afilada No outro dia eu acordei com uma ressaca danada Tinha calcinha jogada na sala Nem sempre acontece mas as vezes rola Ter duas de uma vez na cama é mó da hora 90 Uns Desenhum Música 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 Mariana Maria, Maria, você é alçada da minha cabeça Não pode isso, vivo pensando besteira Que você é 100 anos, jogando Tem quatro na rota, tu vai Você sabe que eu me amargo Maria, Maria, você é alçada da minha cabeça Não pode isso, vivo pensando besteira Que você é 100 anos, jogando Tem quatro na rota, tu vai Você sabe que eu me amargo Maria, Maria Aê, barilhando os quatro cantos de Santa Catarina Meneghini, respeita o julgo, porra Te amo covê 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 Sa cruva ta funda Sa cruva ta funda Sa cruva ta funda Te amo covê Mudê-Rá, mudê-Rá, mudê-Rá Putê-Rá, mudê-Rá Eu tô valendo nada, então joga Vou balançando, balançar, balançar esse fof Então, já pensei pro futebol Já pensei pro futebol Pensa, 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 pensa Pensa, 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 pensa Ela só quer me dar buceta porque eu sou de menos Ela só quer me dar buceta porque eu sou de menos Eu sou de menos Eu adoro ver essa novinha de quanto Eu adoro ver essa novinha